Eu nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado, e criar um conjunto de forças, com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é o presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual é o governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou, eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. Eu acho que é cláusula pétrea o pacto federativo. Não se admite de maneira nenhuma, está certo? Na tese de que nós devemos simplificar que realmente retire daquilo que é 100% e dado pela Constituição Brasileira, prerrogativa a nossa. Mas vamos lá. Um pacto, esse Conselho Federativo, é algo que realmente espanta todos nós. Principalmente eu como parlamentar, que fui a vida toda, gente. O que é isso? Conselho Federativo para decidir sobre o meu Estado? Sobre as prefeituras do país? Quer dizer, vai me passar uma mesada? Se eu estiver bem com o Conselho, eu vou receber o Fundo de Compensação. Se eu não estiver bem no Conselho, eu vou receber o Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu vou ser o quê? Um ordenador de despesas? Ou eu sou um governador eleito pelo povo? Então, eu vou receber o Fundo de Desenvolvimento Regional.